O governo do Piauí vai manter por mais quatro meses a redução nos salários dos secretários, gestores e comissionados do Piauí. A redução começou em agosto do ano passado e busca a contenção de gastos por conta dos cortes do fundo de participação do Estado. A Sheldam Magalhães tem os detalhes. Servidores do Estado que ganham até R$ 3 mil líquidos por mês passam a fazer parte, a partir de agora, da primeira faixa do calendário de pagamentos. Ou seja, receberão salários primeiro, entre os dias 25 e 27 de cada mês. Já aqueles que ganham acima de R$ 3 mil continuarão recebendo no último dia do mês. O secretário de Fazenda explica que a mudança antecipa o salário de 25 mil servidores. Estamos saindo de onde a primeira faixa representava R$ 69 milhões para R$ 134 milhões. Então o Estado, através dessa preocupação com o nosso servidor, nós entendemos a importância do servidor público para a máquina funcionar. E queremos que... é ele que está fazendo essa intermediação junto com a população, entre o governo, oferecendo os serviços. Então a gente tem todo esse respeito ao servidor nesse momento. Então a gente está trazendo essa primeira faixa e antecipando R$ 64 milhões e isso representando em torno de 25 mil contra-cheques saindo da última faixa para a primeira. O governo anunciou uma reunião geral com todos os servidores no dia 18 de janeiro. Na ocasião serão discutidas as propostas de reajuste salarial. No ano passado, o governador Rafael Fonteles garantiu o reajuste linear para os servidores. A previsão é que a definição sobre o percentual do reajuste aconteça até março. Nós tivemos uma surpresa negativa em relação ao fundo de participação estadual. Quando você computa todo o ano de 2023, ele cresceu 2% em termos nominais. Como a inflação foi 4%, na realidade ele cresceu negativamente. Isso importou em uma série de ajustes que nós tivemos que fazer ao longo do ano. O compromisso do governador é um compromisso muito claro, muito seguro com os nossos servidores. A gente anunciou uma tabela fazendo um trabalho de aumentar a primeira faixa de recebimento dos salários. A gente quer manter o equilíbrio fiscal e fazer aquilo que deve ser feito. Honrar a cada mês o salário de cada um dos nossos servidores. A medida do governo em reduzir salários de secretários, superintendentes e cargos comissionados em 15%, segue mantida pelos próximos 4 meses, para garantir o equilíbrio financeiro do Estado. Nós finalizamos o ano de 2023, ainda com aquelas dificuldades, a nossa principal fonte discricionária, que é o FPE, que eu já falei várias vezes, que ele fechou um crescimento nominal de 2,9%, ou seja, um crescimento real negativo. Nós não temos ainda uma perspectiva desse crescimento para 2024. Então, nessa preocupação, a gente já está prorrogando algumas medidas de contenções, e a primeira delas é essa dos 15%. Então, aquela redução dos 15% dos salários dos secretários, superintendentes e tudo, a Comissão de Gestão Financeira, por resultado, que é formada pela Secretaria de Fazenda, Planejamento, Secretaria de Administração, Secretaria de Governo e Procuradoria Geral do Estado, já está assinando uma resolução a ser publicada hoje, e ela continuar com essa redução por mais 4 meses. A folha de pagamento do Governo do Estado tem uma previsão orçamentária de R$ 9 bilhões para 2024.